De carro de Santarém à Floresta Nacional do Tapajós, para que você tenha a condição de o que se faz durante o dia, saindo de Santarém, Floresta Nacional do Tapajós e de volta a Santarém. A ideia era mostrar que há muito o que fazer na Floresta Nacional do Tapajós. De repente, unir as três comunidades em um dia de atividade. Nós começamos por São Domingos, uma comunidade que não é lá muito visitada. Mas nós tivemos o prazer de conhecer as pessoas. O Silvio, o garotinho que nos acompanhou, que se prontificou, que teve a ideia de nos levar num passeio de canoa. Atravessando o rio, com toda a tranquilidade, ele o primo dele, até a praia de São Domingos, que no verão é um lugar também espetacular. É muito bonito, porque é uma imensidão de areia, né? O Rio Tapajós servindo de pano de fundo foi realmente uma manhã. Nós começamos tudo por uma manhã e assim, a gente começou bem. Perto do meio-dia, a gente chegou na comunidade do Jamaraquá. Passamos por Maguari até chegar à comunidade do Jamaraquá. Fizemos a encomenda do almoço e fizemos uma trilha muito bonita. Um lugar assim que no verão as pessoas normalmente aproveitam para fazer fotografias. Um lugar assim, uma mata fechada. É algo espetacular. Chegamos até o Igarapé do Jamaraquá, que os turistas mais recentemente descobriram, né? Vem pessoas do mundo todo para tomar aquele banhinho ali de Igarapé. E foi um dia muito bom, apesar da chuva, né? Apesar de ter chovido, mas foi um dia de muita diversão. Depois, o almoço lá no centro da comunidade, lá no restaurante da dona Conceição, do seu Pedrinho. E, claro, a gente se deliciou com a culinária caboclo da região oeste do Pará. O final da tarde foi assim para terminar muito bem o dia, né? A gente foi até a ponta do Maguari para apreciar esse lugar que é tido como um dos mais bonitos do Rio Tapajós. E aí, sim, a gente aproveitou para fazer aquela travessia de Bajara. Aproveitamos para fazer caminhada na praia as pessoas, né? Outras pessoas que estavam por lá, aproveitando muito o final de tarde. Tinha gente lá fazendo um ensaio fotográfico. Essas passagens, assim, por esses lugares que pouca gente costuma frequentar, é algo que surpreende até nós que somos da região, mas que deixa aquela boa impressão no ar, né? Portanto, um dia na Floresta Nacional do Tapajós dá para fazer muita coisa. Muita coisa e espero que vocês tenham gostado da série. A ideia da série é justamente mostrar um pouco daquilo de muito que a floresta tem muitas vezes escondido. Foi, assim, uma experiência fantástica que serve para que as pessoas possam se decidir, né? No momento de escolher a Amazônia e que lugar visitar. Está aí um lugar, Floresta Nacional do Tapajós. Vai lá, vamos lá, vamos te entregar oficialmente lá para a tua mãe. Mais dois quilos na gordo. Olha aí onde. Estão entregando oficialmente essa encomenda aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau.